A posse dos 40 deputados estaduais eleitos no ano passado já foi realizada no Parlamento Catarinense. A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa também já aconteceu. O novo presidente foi eleito e permanece na posição por dois anos. Também foram escolhidos os vice-presidentes e os secretários. Agora serão indicados os membros das comissões permanentes do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto